A gente acabou de se mudar. Acabou não, né? Vai fazer um mês já. Vai fazer um mês de mudança. Amanhã. Amanhã? Não, eu vou apertar. É amanhã. A gente está se adaptando ao novo apartamento. Falta algumas coisas chegarem para a gente poder organizar melhor, porque é um apartamento pequenininho e não tem nenhum armário embutido, só na cozinha. Então a gente tem muita coisa que está solta ainda, porque o apartamento tinha tudo embutido. Então assim, a gente não tem armário, né? A gente não. Já almoçando sim. A gente almoça cedo aqui em casa. Ai, não me diga que você está perguntando se a gente já almoçou para não falar coisas e não aguentam não. É, por favor. Coisas e não aguentam não. Amor, cadê você? Falei não. Eu estou em suporte porque não tinha nem que ir para cima. Ah, então estou indo com você. Ninguém subiu. Ah, não. Agora o venossauro... Subiu, eu estou subindo com você. Não, não tinha ninguém aqui, por isso que eu subi, entendeu? Entendi. Todo mundo foi para baixo. Ó, o cat não tem estômago para coisa nojenta, tá? Eu não. Eu tenho, mas o cat não. Na verdade eu tenho ferido essas coisas, mas se for coisa nojenta de comida eu não tenho nada. Ai, meu Deus. Eu quase morro. É, não dá para ganhar aqui não. Calma, calma. Falta. Ah, é. Recua, recua. Aí sim, a gente está adaptando mas a gente está gostando muito mais desse apartamento do que do outro, né? Exatamente. Apesar deste ser menor. Uhum. Levou o mozão? Ok. Ainda fez gol. E eu vim com a build errada Eu vim com a build de atupecial E eu estarei nesse vídeo Mó, triple Axel e Stomp Qual que é o melhor? Eu acho que o Stomp Porra, esse bicho é muito perante Olha pra ele Ele deu um de peleco Ai, não Ele me deixou lento O bicho preto e branco Sim, sim, é o Chifu Vem, ele me deu um de peleco Foi Mas você não vai pegar essa Faleceu Ele achou que ia pegar ali a nossa Não, amor Por que você não recua? Puxa aí Ai, 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 ai Pronto, deu certo pelo menos Na cacada, né? Ah, qual é? Ah, qual é? É muita cara de pau dessa pessoa Meu Deus Como é que tá aí? Tô aqui O Chifu tá aí, né? Tá que nível, amor? Tá Eu tô com 5 Eu tô com 7 Eu tô vendo Boa Boa Ótimo especial Boa Eita, tem muita gente aqui Volta Isso É, eu tô conseguindo dar a espina Acho que a gente não vai conseguir Tem nada não É, eu tô conseguindo Zorra É, eles juntaram todo mundo ali pra descrever Estou muito feliz O Chifu foi Mas o Pnu vai voltar pra base mesmo, amada Deixa que é meu Vai E me matou E me matou também 4x700 de dama Mozão Caiu? Oi Não Sua Sua voz tava distante Ah Ai, caramba Meu amor Volta, volta, volta Volta, volta Eita 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 Trajeita A gente tá vindo Ah, ele não deu certo Não Não A gente vai perder ele Não Não Eita Ai Tem um ultimo Realmente Eita 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 Azinha Acaba Ah, não Bem, esse cara só bate e corre Já percebeu isso? Vão lá Vamos lá O Chifu Ai, caraca Morri Machamp Ah, o Machamp Sim, sim Boa Eu tô marcando pouco E parece saber que é importante Não tem espaço Não tem espaço Tem horário Tem horário Tem horário Tá Tomando porrada aqui Morri Peguei mais um nível Mais um stack No caso O DT jogou muito mal Não tá dando um lagzinho Sua Mas morri Poxa Qual a dica pra você dar pra eu pegar um shape? É Alimentação Atividade física E disciplina E acompanhamento de um especialista Como eu não tenho nada disso Aí eu sou Fofinho Ah não Tá Dura 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 Quente, Sarina? Eu acho que sim Porra, ela tá muito diferente do que eu jogava Tá morrendo, amor? Demais Boa Tem ninguém aqui Vou tentar pontuar Não, não vou nada Desculpa, Garradevoa Não vou tentar nada, não Olha pra isso, véi A Sarina virou papel Não, não, não Boa, recatio 5, 4, 3, 2, 1 Mas eu joguei muito rápido Foi, né? Uhum Pronto Ok Vamos trocar então pra The Witcher? Agora? Quer trocar? Vou trocar Bele, bele, bele Bele, bele, bele Você ainda vai fazer lag com o oxigênio? Vou mais tarde Mas pode pegar aqui enquanto eu não uso Não, não De boa, deixei Não, é melhor Não, não vou Porque senão vai aquecer Ah, tá Tá bom então Viu? Deixa eu voltar aqui Eu vou te ouvir Beijo, beijo Beijo, beijo Tchau, tchau Valeu, Hellcate Brigadão, meu, Hellcate Me carregou aí, véi Todos nós Eu joguei muito mal Valeu mesmo, viu? Brigadão mesmo E aí Vamos agora trocar o jogo? Tchau, tchau, gente Enquanto eu vou abrindo aqui Vocês me aguardam voltar, tá bom? Só um segundinho Tchau, tchau